Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma coisa que eu mais amo nesse universo de plantinhas, que é tirar mudinhas. Essa é uma suculenta pendente, que é a colar de pérolas, e eu faço a mesma coisa que o conjo de boia. Corto o galinho, vou tirar o excesso das bolinhas embaixo, e coloco nesse copinho mesmo, em contato com a água. E essa daí é a coração emaranhado, que estava bem comprida, e eu resolvi fazer a mesma coisa, tirar uma mudinha também, que eu gosto muito dela. Só corto também o galinho com a tesoura, e vou botar na água para enraizar uma semana, duas, já começo a criar as primeiras raízes, e depois eu posso passar para um vasinho com terra normal. É isso, é bem fácil, espero que vocês tenham gostado, até o próximo, beijo!